Olá meu povo, estamos aqui hoje no distrito de Mutuca com o nosso vereador Diego, conhecido como Diego de Mutuca e a pedido dele fez essa solicitação para que a secretaria viesse com o bolso itinerante, que é o nosso trabalho nas comunidades e a gente está aqui fazendo esse atendimento de recadastramento, fazendo o mês do pessoal, então é um atendimento exclusivo hoje para Mutuca para assim estar evitando que as pessoas se desloguem daqui para a cidade, então Diego, eu estou aqui também, passei essa situação para o cacique, eu mandei um abraço para você, vai estar aqui mais tarde, fazendo outra ação também, mas a gente está aqui cumprindo o que a gente falou para você que faria que era esse atendimento. Muito obrigado, meu secretário de assistência social, seu Samuel Dinho e também a sua equipe, muito obrigado de coração mesmo. Estamos a ver, valeu minha gente. Tchau.